As lojas de Senhor do Bonfim abriram mais cedo nesta sexta-feira para que os consumidores bonfinenses pudessem aproveitar as ofertas da Black Friday. A Black Friday é uma oportunidade para comprar produtos em promoção e com descontos especiais. Televisores, geladeiras e celulares, como aqueles ali, são os produtos que mais os consumidores desejam comprar nesta Black Friday. Dona Sônia aprovou as promoções. Eu estou achando ótimo, está tudo maravilhoso. Bom, a gente está tendo a oportunidade de comprar aqueles objetos que a gente queria com preço mais acessível. Então está maravilhoso, está ótimo os preços da Black Friday. Dona Tânia, o que significa a Black Friday para a senhora? É uma oportunidade única, que a gente economizou o ano todo para vir comprar essa oportunidade, né? Esta loja precisou controlar a entrada e saída de clientes. Olha só o tamanho da fila. Essas jovens aqui economizaram o ano inteiro para agora aproveitar as promoções da Black Friday e comprar produtos de beleza. Vocês passaram o ano inteiro economizando e agora vão comprar o quê? Base, corretivo, rima, acessórios para cabelo, skin care, o que tiver aí, né? A gente pega. Doce também, né? A gente quer muitos doces. Aproveitar a Black Friday. Aproveitar mesmo as promoções. Isso. A gente vai comprar maquiagem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri